Oi galera da Leão TV, mais uma vez estamos aí trazendo pra vocês aí eleições 2024, as pré-candidaturas. E mais uma vez, Panamá. Hoje eu estou aqui com os pré-candidatos a prefeito e vereador. Então vem pra cá você também. E hoje vamos começar com ele. Robson Correia, pré-candidato a prefeito da cidade de Panamá. Robson, se apresente aí mais uma vez que Panamá já todos conhecem. Então tá aqui novamente, Fabiano, e hoje com nossos dois amigos aqui, o Divino Torrado, meu amigo Pelé, Reginaldo. Então é uma satisfação muito grande estar conversando, trocando ideia com eles aqui, com a população de Panamá. Ele agora, como fala o nosso líder, nosso chefe aí, o pré-candidato a prefeito de Panamá, o Robson, Divino Torrado. Divino, fala pra gente aí o motivo de ter entregado o seu nome, dedicado o seu nome à disposição por Panamá. A gente tem um conhecimento com a população aqui do Panamá. Então a gente se sente muito satisfeito aqui na região do Panamá. Eu moro na zona rural, entendeu? Então a gente tá no meio da população aqui do Panamá. Sou pré-candidato aí a vereador do lado do Robson, que é o companheiro da gente, que já tem uns anos que a gente tamo junto aí, né, Robson? Então a gente sempre tá aí, trocando essa ideia, então a gente conversando, eu aceitei ser o pré-candidato através do meu amigo aí, então a gente vamos tá junto, trabalhando aí pela zona rural, pela saúde, olhar mais pela zona rural, tem muitas pessoas lá que depois muito de ajuda, né, eu mesmo lá mesmo, moro da fazenda só eu lá mesmo e Deus, mas sempre tem uns companheiros da gente que a gente tem que tá tendo assistência, então a gente, eu resolvi entrar nessa candidatura através do meu companheiro e a gente tamo aí pra dar força pra população aí. Tá aí, falou o nosso pré-candidato, né, o divino torrado da cidade de Panamá, o pré-candidato aí que colocou o seu nome à disposição e aceitando o convite. E agora vamos falar com ele, né, o nosso amigo Pelé. Pelé, fala pra gente aí o motivo também, você viu aí o divino trazendo o motivo, eu quero ouvir o seu motivo de ter deixado o seu nome à disposição. O Reginaldo, popular Pelé, eu tô com o Robinho pra nós fazer um serviço muito bom na área da saúde, né, eu tô com ele porque ele é uma pessoa muito boa, né, nós fazer uma parceria mais ele, entendeu, e nós vamos trabalhar junto na área da saúde em benefício ao Panamá. Vocês viram o motivo aí dos nossos pré-candidatos, você tá colocando o seu nome à disposição. E agora vamos começar com ele, né, o nosso pré-candidato a prefeito da cidade de Panamá, Ah, Robson, como foi a semana, como tem sido o trabalho na cidade de Panamá? Fabiano, é, o trabalho, nós estamos trabalhando dia e noite, como eu costumo dizer pra todos, é, um trabalho muito árduo, contra a máquina não é fácil, mas quando a gente tem parceiros igual o Divino Torrado, como o Pelé, fica mais fácil, porque eu sei que cada um abraçou a nossa pré-candidatura, estamos aí pra correr atrás do nosso objetivo, o nosso, só o meu, o nosso objetivo, com os deles também. Eu acho que, como eu costumo dizer, esse dia teve um evento lá em Panamá, domingo passado, é, não existe candidato fraco, existe aquele que não trabalha. Esses pré-candidatos, todos os pré-candidatos nossos, é só trabalhar que chega o objetivo ou o êxito, depende de cada um, do esforço de cada um. Cada um tem seu grupo, né, assim como você falou, cada um tem seu grupo. Se você trabalhar em cima do seu grupo, creio eu que terá êxito no final. E, como você falou, você não está trabalhando contra a máquina, você está ajudando a máquina, você trouxe benefícios sem ter, não contra, contra é derrubar a máquina, você está ajudando a máquina a executar. A máquina é executivo? É. Mas você, sem ser executivo, já está ajudando a máquina. Imagina você no controle dessa nave. Com certeza, Fabiano. Assim, a gente costuma dizer que a gente trabalha em prol da cidade. Por exemplo, sendo pré-candidato ou não sendo pré-candidato, a gente sempre está buscando benefícios para o Panamá. Eu e a Laista juntos, nós corremos atrás, nós vamos atrás, difícil demais, mas a gente, estamos firmes no nosso objetivo. Eu queria deixar uma deixa aqui, você me falou aqui, eu lembrei, eu queria estar falando nos outros entrevistas anteriormente, mas não deu certo. Eu procurei dizer assim, lá algumas pessoas na nossa cidade faltam com respeito com a gente. Eu queria dizer para todos o seguinte, você votar ou apoiar um candidato, não precisa de você falar mal do outro. Não, não necessita, é você diminuir uma pessoa para estar subindo em cima. Justamente, eu quero dizer para vocês que é, talvez, contra a gente, que tem os apoiadores e tem os não apoiadores, apoia o seu candidato. Cada um tem transversida, né? Não vamos precisar falar mal do outro, vamos respeitar todo mundo, eu acho que cada um tem o direito da pré-candidatura, não precisa estar atacando ninguém. Só nasceu para todos, né? Só nasceu para todos e eu acho assim, que apoia o seu candidato sem atacar os outros, eu acho que é mais fácil, melhor, mais ético. Mas o que é que eu penso também, Robson? Entra daqui, sai dali, vai trabalhar. Não, com certeza, Fabiano, só que assim, a gente como tem família, você entende? Sei como é que é. A gente tem família, tem, então assim, a gente, eu acho ruim a pessoa estar, talvez, falando alguma coisa lá, mas isso é dois, três, não tem problema, só que assim, eu vejo que... É menoria, Robson, é menoria. Apoia, apoia, apoia seu candidato sem precisar de atacar a gente, porque eu acho assim, cada um tem direito, né? Mas tem gente que é criada assim, Robson, não adianta, não muda. Quem que tem que mudar somos nós, e você é mudança de Panamá, viu? Pode ter certeza, você ia lá, isso ali, e esses pré-candidatos. Divino, vamos lá, Divino. Divino, tem trabalhado muito aí nessa pré-candidatura, e agora pré-candidatura, imagina a candidatura. Fala pra gente um pouquinho do seu trabalho e projeto que você tem pra Panamá. É o digital. Meu serviço é um serviço muito corrido, né? Eu trabalho na zona rural, eu sou, mexo no agropecuário, né? Um gadinho é muito pouco, mas dá pra gente trabalhar devagarzinho lá. É eu mesmo que faço o meu serviço. Quando eu preciso de alguma mão de obra, a gente arruma. E tamo lá, agarrando firme, a gente tamo aí, agora, partir pra cima, né? Pra gente correr atrás mais, ter mais conhecimento, né? No meio da população, entendeu? Pra gente começar a entender mais o que que é uma política, né? O que que é um pré-candidato a vereador, né? É verdade. A gente tem um pouco conhecimento, mas a gente tamo aí força. E tem boa vontade, entendeu? Através, por quê? Porque pelas amizades que a gente tem, pelo pessoal que a gente sente um amor, um carinho pelo Panamá, principalmente, eu já até sempre falei. Eu, um dia que eu for embora, eu quero ser enterrado no Panamá. Então, quero organizar, então meu coração é do Panamá. Então, tem muita gente que já me conhece aí, eu tô aí. Então, gente, a gente tem que olhar pelos, a zona rural. Tem muitas pessoas carentes, que não tem uma condição pra ir fazer uma compra. Eu vejo muitas vezes, eu dou muitas caronas pras pessoas lá, carentes, idosos, que tá ali na beira da estrada, né? Eu pego eles, levo na cidade, volto, de vindo quanto que é. Eu falo, não, isso aí é o dever da gente. Isso aí é o dever da pessoa que a gente são, entendeu? Não é interesse em nada. Então, a gente tamo aí pra ver, olhar isso aí, as pessoas olharem mais. Os que foram vereadores aí, o prefeito, né? Que foi da cidade. Olhar mais pela zona rural. A saúde que tá ali dentro da cidade, tá mais fácil. Mesmo saúde, gente, tem acontecido isso aí. Lá na zona rural, ali, na região do Panamá, tem muitas falhas. Eu acho assim, tinha que ter um carro pra ir lá, sempre tem. A saúde que vai lá correr atrás pra ver como é que tá. Mas é uma vez no mês, entendeu? Eu acho assim, tinha que ter um carro mais pra dar sentido. Mais frequente e dar uma assistência. Marcar, daqui cinco dias estamos de volta. Isso. É, tem um agendamento, né? A gente tem que terminar um dia, né, na semana, andar mais lá pra ver o que as pessoas têm necessidade, principalmente os idosos. A maioria do assentamento não tem condição. Às vezes você vê eles montarem uma motinha naquela areia ali, não tem condição de andar. A gente pega a motinha deles, joga em cima da caminhoneta. Eu tenho a caminhonetinha velha, mas dá pra gente ir tocando o barco. Joga a motinha deles e leva eles. Então, eu tenho visto essas falhas aí na região do Panamá. Prefeito, como os vereadores aí. Então, vamos lutar isso aí, moçada. Ajudar nós lá na zona rural aí, que tem muitas pessoas carentes que dependem. Tá certo. Aí, o Torrado, você vê aí o motivo, o motivo de estar colocando seu nome à disposição. Ele cobra mais do executivo atual. Ele está cobrando aí um transporte, né? Um transporte diário, ou pelo menos de dois em dois dias, que a pessoa já marca. Falou, daqui dois dias, a Kombi passa aqui, ou o micro-ônibus passa aqui, pra gente estar fazendo compras na cidade. Por um motivo de que também o dinheiro vai ser gasto dentro da cidade. Não precisa, não necessita dele vir a Goiatuba ou ir a Itumbiara. Se ele fazendo isso, o dinheiro vai ficar dentro de Panamá, do município. E o que é bom pra você, senhor prefeito? O que é bom pro senhor? Os impostos serão pagos aí desde o Panamá. Então, agora não dá tempo mais o senhor fazer isso, né? Então, vamos deixar nas mãos de quem quer fazer. E o parabéns, você já legisla lá pelo seu povo. Você já faz esse tipo de trabalho. E creio eu, se tiver o êxito de sentar naquela cadeira do Legislativo, creio eu que muita gente será beneficiada por você. Parabéns. Vamos acabar com ele, o Pelé, que não fez mil gols, mas vai fazer mil coisas para o Panamá. Pelé, fala pra gente aí o projeto e o motivo de você estar junto com os seus projetos. Fala como que está sendo o seu trabalho também, Pelé. Ah, e meus projetos é na área da saúde, ajudar as pessoas que precisam, né? Estar junto com eles, entendeu? Aí a gente está ajudando as pessoas. Aí eu, assim... Encaminhando as pessoas para os órgãos certos, né? É que eu, assim... Igual eu estou dando uma entrevista aqui, eu passei uma... Quando eu tinha minha esposa que faleceu, nós tivemos dificuldade para transitar... Transportar, o translado. Goiânia e Patumbiara. Então nós sofremos muito. Então faltou assistencialismo para você. Faltou assistência da prefeitura. Então nós com o Robinho, né? Nós vamos fazer esse trabalho... Não há nada melhor a pessoa que passou por esse problema para resolver esse problema. Isso, a gente tem que fazer um trem, tocar para frente. Vamos montar um projeto bem feito. É uma UTI também, que lá tem a UTI, mas está faltando alguma coisa. Se não tem como para a UTI, você pode colocar semi-UTI, né? Até sair uma vaga, né, Robson? Sim, estou dizendo para a gente montar um projeto. Para colocar na UTI que está faltando, né? É, os aparelhos, né? Os aparelhos, que as pessoas... As criancinhas, as gestantes, né? Quando vai ganhar neném, elas vêm aqui para Guaiatuba, porque lá não tem hospital, não tem... Então o hospital é só bonito. É, só. Porque lá as mulheres... Só tem beleza. Só hospital pago, né? Só particular, né, Zé? Só particular. Então nós até... Nós com o Robinho, nós fazemos um trabalho para as pessoas... Uma sala de parto lá no Panamá. Não tem? Não, lá não. Tem um hospital, mas não tem sala de parto. Cara, um hospital tão bonito daquele lá. É para quê? Para comer lanche, será? Brincadeira, hein? Pois é. É bonita. É muito importante isso aí. Ver as crianças nascendo no Panamá, é parabéns aí, viu? É. Nós temos que pôr esses meninos para nascer lá no Panamá, para ter o nome do Panamá. Pode falar aqui, gente. Você também, Robson, que é um debate, né? É. E os cachorros abandonados na rua também, que eu estou querendo nós fazer um... E é demais, né? Para ajudar os cachorros, né? Ajudar sim, gente. A gente dá um... Castração. Castração municipal. Comida, um lugar assim para eles ficarem. Porque cachorros... Um canil municipal. Na rua, né? É. A gente arrumar e... Ô, Fabiano, como o Pelé e o Divino falou aqui, eu acho que engloba quase tudo num projeto só, na saúde, por exemplo. O que é a gente fazer um projeto bem montado para a saúde? Tudo gera saúde, né? É. Ele faz parte da saúde. Se Deus abençoar, igual nós estamos na pré-candidatura, nosso projeto tem isso aí. Nós podemos montar um projeto bem feito para a saúde. Do plano de governo vai vir tudo isso. Do plano de governo vai ter isso aí. Onde a gente engloba a zona rural e lá na cidade também, né? Isso. Eu acho que vai... Um plano bem montado de governo para a saúde vai dar certo para essas duas coisas que vocês falaram aí. Ou vocês não é município de Panamá? Fala para a mídia. Município de Panamá. É município de Panamá. É município de Panamá, a zona rural. É lá em Panamá mesmo. É lá em Panamá. É lá em Panamá mesmo. Então por que não há benefício? Por que não há benefício, Robson? Fala para mim. Eu acho que assim, igual eu estou falando, a gente tem que montar os projetos bem feitos, Fabiano, para a gente atender bem a zona rural. Teve algumas entrevistas anteriormente aí que eu disse que no nosso plano de governo vai ter lá duas linhas de máquina. Eu disse isso aqui. Plano A e o plano B. Por quê? Por que nós vamos ter duas linhas de máquina e Deus abençoar? Porque nós vamos ter duas patroas, duas para mecânica, dois caminhões acompanhando cada linha de máquina para atender a zona rural bem. Tchau. Até a próxima. Vamos estar aqui com o Robson Correia e seus pré-candidatos aí nas entrevistas. Alô Panamá, um grande abraço para vocês. Conte com a gente. Leão TV. Leão TV.